Quando eu era menino eu tinha três sonhos na minha vida, três, era só três sonhos, não era muita coisa, três sonhos Primeiro era quebrar o braço, que era pra botar o gesso, tava nem escrever e ir buscar água pra mim Na escola o menino com o braço quebrado, cara, já tinha sarado, eles ficavam com o gesso, passavam era tempo com o gesso Eu tinha um amigo meu com o braço quebrado, com o gesso, ele jogava vôlei Tô falando, ele no jogo fazia assim ó, bota aqui, bota aqui, bota aqui, buchete, vai buchete Porra, caralho Minha vontade não era quebrar o braço, porque pô, quebra aí, tu é doido, é mano, dói Era o gesso, porque o gesso dava aquele negócio Eu tinha vontade de ir no médico gemendo assim, bota um gesso aqui, moço, por favor Não, não tá quebrado não, isso aí foi só luxação, tá quebrado sim, rapaz O braço é meu, você quer saber, mas que eu que tenho meu próprio braço A segunda coisa, era botar aparelho, caralho, eu tinha muita vontade de botar aparelho E meus dentes, cara, era um negócio de dar dó, parece que assim, eu tenho três irmãos Parece que os dentes dos irmãos saíram tudo trocados, botaram os dentes meus nos outros Jogaram os dentes da minha irmã pra mim, uns menor, outros maiores, uns de lado, uns de frente, outros de costas E eu tinha vontade de botar aparelho, porque eu sempre estudei em escola pública Porque você sabe que escola pública, não é como a escola dos riquinhos A escola dos riquinhos é o seguinte, todo mundo é bonito, todo mundo tem a pele bonitinha Os dentezinhos, nasce tudo no lugar, os dentes comportados é dente de rico O dente do rico, quando vai nascer, ele pede permissão ao dente de leite pra poder Por favor, poderia me conceder o seu espaço? Ao dente de leite falar Por favor, claro, pode entrar em meu lugar, pois estou demasiadamente ousado Vou me retirar O que é que acontece? Cai Aí nasce o outro dente O dente do pop tem conversa não O dente de leite ainda tá lá, ele começa a nascer Sai do meio, sai do meio que eu vou nascer Aí nasce um dente aqui em cima O menino fica com 49 dentes na boca, parece um vampiro Ou seja, quem estuda em escola de rico Quando uma pessoa vem botar aparelho Ave Maria, ui, ui, feio, ugly, ugly, loser Agora na escola do pobre, não, na escola do pobre Quando a pessoa vem botar aparelho é porque tem condição Eita, toda de aparelho Ela, hum A boca deste tamanho que não tem costume Da aparelho, os primeiros dias fica só aqui, ó Então tinha vontade de botar aparelho na escola pública Pra ter aquele status, tá ligado? Aquela cor massa E a terceira coisa era ter barba Cara, não tenho barba, não adianta Isso aqui, ó Isso aqui é um cabelo de suvaco que deu errado É de suvaco, se eu fizer assim, ó Eu acho graça que eu sinto aqui Eu tenho uns que são pior, que é esses aqui, ó Tá vendo esses aqui? Ó, sei se você consegue ver aí, ó Puxando ele, ó Gente que não tem barba tem uns pelavulsa Que nasce do nada Não sei se eles erraram o caminho Por exemplo, isso aqui Olha, olha onde esse pelo veio nascer Isso aqui é um pelo de cu Que enraizou do cu até aqui Ele foi crescendo, crescendo, crescendo Pum, saiu no peito Se eu pegar o cabelo do cu agora e puxar Pum, esse aqui some Porque ele vai até lá Sabe quando é pelo prequito com um barbeador cego? Fica isso aqui, ó Essas coisinhas assim, ó Olha isso, mano Tem o cabelo no peito, mano Olha o tamanho desse cabelo Forte, sedoso Cabelo nasceu ao redor do meu peito Brincando de ciranda, cirandinha Ao redor do meu peito Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Vamos te meia, vamos dar Ele queria uma barba Mas não nasce nenhum jeito O cabelo que era do cu Enraizou até no peito E às vezes você pensa Oh, besteira, gente Oh, meu Deus do céu Onde há mais negócio de barba? Porque tem a ver barba Mas não é a barba, cara É que na adolescência Essas coisas são importantes, entendeu? Meus amigos tudinho tinha barba Meus amigos tudinho tinha cabelo do suvar Porque eu não tinha cabelo do suvar A adolescência do menino era isso, cara Era nascer os primeiros cabelinhos Porque ele já se sentia o bichão Os meninos na escola Aí, ó, taró Meu já nasceu Foi dez pelinhas Foi o meu Aqui, ó Mas eu descobri que isso Não tem nada a ver, cara Barba não tem nada a ver Com ser cabra macho Pra ser cabra macho Você tem que ter coragem Você tem que ter atitude Tem que ter peito pra fazer as coisas Você não precisa nem ser homem Pra ser cabra macho Na verdade, a minha mãe Era mais cabra macho Que todos os machos da minha família Teve um dia lá em casa Que mamãe tava costurando E meu pai tava cozinhando Lá na cozinha Lá em casa é assim Não tem negócio não Graças a Deus Eu cresci num ambiente menos machista De todo mundo Graças a Deus Lá em casa era o seguinte Você quer roupa limpa? Pô, você vai lavar Hora da minha mãe Que lavava roupa Meu pai fazia comida Às vezes meu pai ia lavar roupa Mamãe ia fazer comida Lá em casa era assim Papai fazendo a comida Apareceu o diabo da barata Esses machos lá de casa Aí que começou Barata, barata Sai Basta, mexa a cama Sai, bota pela açaí Bota Sai 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 Ai, avô essa porra Aí, pra aí, ó Puta merda Parou Eu tenho medo quando barata Para Sai, sai 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 Chegou mamãe Pronto Matou Aí Limpa Limpa isso aí Caboce Mamãe era mais cabra macho Que todo mundo lá em casa Cabra macho é ter atitude É ter peito para fazer as coisas É Eu não tenho barba Mas sou cabra macho Para fazer essas dancinhas ridículas Para milhões de pessoas assistirem